Para viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo e hoje vamos, então, aqui, claro, não podia deixar de ser fazer, então, a simulação do jogo aqui da semana, não é? Que é, então, Benfica contra Fenerbahçe ver se o Benfica, então, consegue apurar-se para a Liga dos Campeões. Ainda tem que passar mais uma fase, é verdade, portanto, isto ainda é a terceira pré-iluminatória, depois ainda tem que passar o play-off e aí, depois, então, é que pode ir à Liga dos Campeões, se passar, lá está os dois adversários. O primeiro, então, é o Fenerbahçe. Malta, Benfica, então, vai jogar em casa primeiro na Luz, depois o daqui a uma semana vem, então, lá em Istambul, não é? E, portanto, vamos, então, aqui ver como é que fazemos, então, aqui a simulação. Malta, como podem ver, isto é uma simulação que eu tive que ir buscar como se fosse uma espécie de remendos, não é? Tive que andar aqui a remendar as equipas, essencialmente a equipa do Fenerbahçe, não é? Porque, como sabem, também, isto digamos que eu não tenho grande acesso a cromos do Fenerbahçe. Lembrei-me que havia a coleção que eu tenho da FIFA 365 2016-2017 em que, como podem ver, temos ainda aqui uns quantos jogadores que, nessa época, ainda estão também presentes aqui na equipa do Fenerbahçe, mas, como podem ver, há outros que eu tive que ir buscar, por exemplo, Juliano, que, felizmente, temos também o cromo dele no Mundial. Temos o André Ayuk do Mundial anterior, o Gana não foi neste ano. O Valbuena, também, que estava na altura no Olympique de Lyon. Soldado, que eu não sei se vai jogar porque teve ilusionado, mas, como lá está daquele jogador, daqueles pontos de avança, que nestas equipas, acho, tem sempre lugar garantido, assume que vai entrar. Apesar de haver também dois, três jogadores que, geralmente, também têm jogado a titular, pelo menos agora na pré-época, nestes jogos mais importantes da pré-época do Fenerbahçe, pelo que eu estive a ver, mas que, infelizmente, não têm cromo, ou não têm, pelo menos, cromo equivalente, vá, podemos dizer assim. Portanto, em termos de Benfica, como podem ver, também há aqui algumas coisas que não deu para pôr. Por exemplo, tive que pôr o Luizão, em princípio, obviamente, vai jogar o Rubén Dias, mas continuamos sem cromo de Rubén Dias, não é? Sem não ser que venha agora no futebol de 2018-2019, que espero que sim, não é? Temos, então, aqui o cromo do Luizão. E depois, felizmente, lembrei-me que havia também aqui o Castilho, o cromo na Taça das Confederações, pois é, eu estava lá na equipa do Chile, e, por isso mesmo, podemos usar, em vez do Jonas, como devem saber, também parece que está de partida lá para os árabes, enfim, aquilo está um bocadinho estranho, não é? Mas o Rui Vitória já confirmou que o Jonas não vai jogar. E depois também coloquei, por exemplo, aqui o Alfa Semedo, apesar de poder colocar do Samaris, mas também não tenho aqui o cromo do Samaris, infelizmente. Depois o Zivcovich também aqui não há cromo, enfim. Havia cromo do ano passado, mas também não tenho, enfim. Coloquei, lembrei-me, então o Alfa Semedo não fez uma má pré-época, não é? E então coloquei-o aqui, juntamente com o Feija e o Pizzi, aqui no meio-campo. Pronto, em termos do jogo, como já devem saber, isto é normal, não é? O jogo do dado. Portanto, vamos usar aqui o dado para fazer simulação aqui de jogadas. Sempre boba para a frente, nunca vai para trás nem para o lado. E já sabem agora relembrar isto. As duas equipas estão com um 4-3-3, não sei se vai ser isto assim, em princípio, o Scubi fica assim, o Fenerbahçe não sei se será um 4-3-3 ou um 4-4-2, mas acho que também vai ser à volta de um 4-3-3, e por isso mesmo até facilita que é para termos aqui um jogo parecido. Portanto, relembrar então regra, já sabem, então, imagina que comece sempre aqui com a defesa, não é? Imagina que a bola está no Jardel, a bola tem que vir aqui para o meio-campo, ou se possível também ainda dá para fazer o ataque. 4-3-3 possibilita ver aqui o jogo de passo longo, em que se calhar o número 5 vai parar a um destes 3 jogadores aqui do ataque. Se for 2-3 ou 4 vai parar aqui ao meio-campo, 2-3-4 se for 1 perde a bola de imediato aqui para o ataque. Se for 6, é a tal possibilidade de rematar, em que se calhar novamente um 6 vai dar até um jogo, aí lá está o jogo do Jardel, isto lá está para a possibilidade que não só os atacantes marquem, mas também defesas e jogadores de meio-campo. Imagina então agora a bola estava aqui no meio-campo, portanto no meio-campo fez novamente a mesma coisa, tem que calhar 3-4 ou 5, se calhar 1 ou 2 é a perda de bola aqui para o meio-campo do Fenerbahçe, se calhar 6 é a tal possibilidade de remata. E depois aqui no ataque, também aqui, como já devem saber aqui nunca muda, portanto vai sempre ser de 1 a 5 vai ser defesa do Fenerbahçe, portanto 1, 2, 3, 4 5, se for 6 então é considerado golo. Não é preciso ser como uma homem-campo e a defesa, não é? Que tem que se novamente lançar o dado para calhar 6 aqui é logo, basta calhar 6 e é logo golo. Se calhar por exemplo 5, o guarda-redes, já sabem que se for para o guarda-redes o guarda-redes não precisa lançar o dado, vai de imediato aqui para um destes dois, secretel ou no estado, neste caso aqui do Fenerbahçe, neste caso aqui Jardel ou Boizão, se vier do Bruno Varela. Já agora, verdade talvez esquecer o Bruno Varela em princípio não será, não é? Será aquele jogador grego que é alemão, enfim, vá aqui qualquer coisa não lembro do nome dele, mas também lá está, não temos croma, portanto vai o Varela que ainda está lá o Julio César já foi há muito tempo, portanto o único que tínhamos agora disponível era mesmo o Varela. Como o Benfica vai jogar a casa? Eu também, como já devem saber, gosto de dar umas vantagens quando sei que aí uma equipa é um bocado mais favorita que a outra neste caso o Benfica é claramente favorito frente ao Fenerbahçe, pelo menos por estar a jogar em casa não é? O que eu vou fazer é que o Fenerbahçe não vai ter direito a tal passo longo e se calhar número 5, aliás aqui vai ser 3, 4 ou 5 aliás, se calhar 5 a bola simplesmente vai aqui para um dos jogadores no meio campo, não é passo longo portanto esta vai estar, é uma pequenina vantagem que acho eu que ainda vai ser uma boa vantagem, visto que o Benfica vai ter possibilidade de passar logo da defesa para o ataque, enquanto que o Fenerbahçe não vai ter essa possibilidade. É a pequena vantagem que eu vou dar aqui, neste caso, para o Benfica jogar a casa. Naturalmente que se fizermos então a segunda mão, daqui a uma semana não é? Naturalmente que eu vou fazer ao contrário também será o Fenerbahçe que vai ter direito a passo longo e o Benfica aí não terá por ter então, por estar a jogar em casa pronto, é só isso. Portanto, vamos então aqui começar o jogo, mal que vocês já sabem também como é que isto funciona não é? 2 minutos cada parte, sem interrupções, portanto eu vou ter que fazer isto muito rápido se eu fizer aqui enganos, lamento mas não é por querer, claro, isto tem que ser mesmo muito rápido tem que pensar aqui, mesmo isto vai lá com alguma prática que eu já tenho aqui deste jogo já consigo fazer isto mais ou menos bem, mas já sabem que pode sempre acontecer erros. Portanto, como sempre faço o pontapé de saída vai sempre ser pela equipa da esquerda a equipa que joga em casa, portanto o Benfica vai começar a jogar e na segunda parte começa a jogar o Fenerbahçe. Portanto já tenho aqui pronto também o tempo, também tenho aqui a verdade para marcar os govos, já sabem, se for aqui as moedinhas de 1 e 2 cêntimos, fantástico, não é? Portanto, se for um govo, os jogadores marcam um govo, uma moeda de 1 cêntimo, se marcar dois govos, passa para uma moeda de 2 cêntimos se marcar 3 é 2 cêntimos mais 1, enfim também já devem ter percebido isso. Portanto vamos então começar, malta, vamos agora começar o jogo então aqui da primeira mão para o Benfica, ver então o que é que dá aqui 3, 2, 1 e começa o jogo, portanto bola para o Feija, Feija agora consegue já a possibilidade de rematar, Feija remata e marca já de imediato isto faz lembrar que é o jogo do Porto portanto o Benfica já a marcar, malta Feija, não dá hipótese, 1 a 0 Feija a marcar para o Benfica. Vamos agora bola aqui para Juliano, Juliano agora com a bola passo número 3 vai para André Aiu André Aiu com a bola remata, mas a bola vai parar na Grimald Grimald agora com a bola consegue fazer passo para Feija Feija agora com a bola número 5 faz passo aqui para Salve, Salve remata, mas a bola vai parar aqui no Astadar, no Astadar agora com a bola número 5, e lá está, lembrar que aqui não há passo 1, vai aqui para Tufan Tufan agora com a bola número 5 faz passo para Valbuena Valbuena remata, mas a bola vai parar a Jardel Jardel agora com a bola número 4 vai para Pizzi, Pizzi agora com a bola número 1 perde a bola para Tufan Tufan agora com a bola consegue passar para Soldado, Soldado remata mas a bola vai bater aqui a André Almeida com a bola número 4 vai agora aqui para Pizzi Pizzi agora com a bola número 5 vai para Salvi Salvi agora remata e a bola malta 2 a 0, 2 a 0, Salvi agora a marcar e está a correr bem para o Benfica malta 2 a 0, vamos agora aqui a bola aqui para Juliano Juliano faz passo agora de imediato para Valbuena, Valbuena remata e Valbuena não perde tempo, reduz de imediato vamos colocar aqui e portanto 2 a 1 malta, esta primeira parte está frenética vamos agora aqui a bola para Feija, Feija com possibilidade de rematar, não me digam marca de novo mas não número 3 na estada, na estada agora com a bola número 4 vai aqui para Tufane Tufane agora com a bola número 4, número 5 vai para Valbuena, será que Valbuena consegue empatar? não consegue, a bola vai para Jardel Número 4, vai para Pizzi Pizzi agora com a bola número 6, tem possibilidade de rematar o Pizzi Pizzi remata mas a bola vai parar a Ijo Ijo agora com a bola número 6 possibilidade de rematar, vamos lá ver se consegue ou não consegue a bola vai parar aqui a André Almeida André Almeida com a bola número 5, vai parar agora aqui é passo longo, é verdade vai para Salvi, Salvi agora remata mas a bola vai novamente para o Ijo, Ijo agora número 4 faz passo aqui para Tufano, Tufano agora com o alvo número 3, consegue fazer passo para Andréio Andréio remata, mas a bola vai parar a Jordel Jordel agora faz passo longo aqui para Castilho, Castilho remata, mas a bola vai defendida pelo Demirel, que passa aqui para Secretel Secretel agora com o alvo número 3, vai para Juliano Juliano tem possibilidade para passar, passou mesmo para Soldado Soldado agora remata, defesa de Bruno Varela Bruno Varela agora aqui para Luizão Luizão número 3 vai aqui para Feisda Feisda agora com a bola, termina aqui a primeira parte malta também perdeu aqui a bola, e por isso mesmo termina então agora aqui esta primeira parte malta muito frenética como sempre, isto tem que ser muito rápido 2 a 1, portanto golvos quase no início, não digo no início mas início meio, o primeiro gol foi logo à primeira esgarda aqui do Feisda portanto 2 a 1 nesta primeira parte malta também fica a ganhar frente ao Fenerbahçe, golvos até um Feisda, depois a seguir o Sálvio, o Valbena conseguiu reduzir logo de seguida para 2 a 1 vamos agora deixar aqui a bola, agora vai ser pontapé de saída para o Fenerbahçe Juliano agora aqui com a bola, vamos pôr novamente aqui 2 minutos e vamos então começar em 3, 2, 1 e começa a tua segunda parte Juliano agora com a bola número 3 faz passo agora para André Aiu André Aiu remata, mas a bola Grimaldo fica com a bola número 2 Alfa Semedo, Alfa Semedo com a bola número 6 tem possibilidade de rematar remata e marca mesmo Alfa Semedo a marcar, fantástico portanto 3 a 1 Alfa Semedo a marcar 3 a 1, aqui uma vantagem mais segura para o Benfica Juliano agora com a bola número 6 tem possibilidade de rematar remata, mas a bola vai bater aqui para Grimaldo Grimaldo agora com a bola faz passo para Feija Feija agora consegue, novamente vai rematar Feija hoje está muito rematador mas não consegue marcar Aiu agora com a bola número 2 consegue fazer passo para Sousa Sousa agora com a bola número 5 faz passo para Valbuena Valbuena remata mas Luizão consegue defender agora com a bola perde a bola para o seu lado e pode ser não, não custou nada portanto André Almeida fica aqui com a bola isto agora até levantou aqui uma coisa número 4 vai parar agora aqui perdi-me um bocadinho desculpem Pizzi Pizzi agora número 3 consegue fazer passo para Servi Servi remata mas a bola vai bater aqui a Isla Isla agora perde a bola nem me dá para a série e Servi pode aproveitar e aproveita mesmo malta 4 a 1 4 a 1 malta e isto quer dizer então que isto está praticamente seguro para o Benfica está a correr muito bem este jogo aqui com o Benfica deixe-me só covar aqui rapidamente isto que é para não saltar e Juliana agora com a bola Juliana agora número 4 consegue fazer passo para Soldado Soldado remata mas Jardel defende Jardel faz passo agora para Alfa Semedo Alfa Semedo consegue fazer passo para Servi Servi agora com remata mas agora vai bater a Nostada a Nostada com a bola perde a bola para Castilho será que Castilho aproveita não consegue porque vai parar outra vez a Secretel Secretel agora consegue fazer passo para Juliana Juliana agora faz passo agora aqui para Valbuena será que Valbuena consegue reduzir não vai bater para André Almeida André Almeida tem possibilidade de rematar André Almeida remata mas agora vai de infendida para Demirel Demirel agora com o Secretel a possibilidade de rematar Secretel remata mas a bola vai parar aqui a Luizão Luizão número 4 vai para Pizzi Pizzi agora número 6 vai possível não consegue já estava aqui a perder portanto 4 vai para Caldirino Caldirino 4 consegue passar para Tufano Tufano consegue passar para Valbuena Valbuena remata mas vai parar a Grimald Grimald agora com a bola perde a bola para André Almeida André Almeida também não aproveita Jardel agora com a bola Jardel perde a bola para o Soldado o Benfica está mas não remata mas Bruno Varela defende e termina de imediato agora aqui a segunda parte malta portanto este correu muito bem aqui para o Benfica 4 a 1 veremos se é isto que acontece portanto golos a tão do Benfica foi primeiro o Feij depois foi o Salve depois foi o Alfa Sumido e depois foi a tão o Servi o Valbuena reduziu na primeira parte quando ainda estava 2 a 0 e passou para 2 a 1 mas não serviu de muito portanto isto não seria seria ótimo se calhar só o Benfica ficasse assim um resultado 4 a 1 já sabem que este jogo é sempre propício também a muitos golos mesmo sendo muito rápido e só 2 minutos para cada parte como podem ver há possibilidade aqui de muitos golos mas espero que tenham gostado malta se sim já sabem deixem os vossos gostos os vossos comentários também serão sempre muito bem vindos subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito encontramos até mais vídeos fiquem bem e até à próxima e já agora também boa sorte para o Benfica aqui nesta pré-eluminatória tchau